E aí, o seu presor? O que é porra nenhuma, né? O piada? Tu agora quer viver empurrado, né? O filho da puta! Tu agora quer viver empurrado, né? Tu agora quer viver empurrado, né? Ai, vai dar pra ver se tem que ser empurrado, né? A cara já fica fora! Sai, meu irmão, hein? Tem uma semana, dez dias que perdeu a perna. A chinuca tá fechada? Vou falar alguma coisa aí, mulher dele? Pô, sou mulher deste homem! Este homem me largou, este homem me deixou aqui agora! Ele falou que deixou oito grávidas no hospital! Eu sou uma das grávidas! Foi? Sou uma! Pela aí! Pela aí! Quer ver? Vamos lá, né? Vamos lá dentro! Vamos ver! A gente vai rodar o cacho de segundos, entendeu? É, gente! Vamos lá! A gente vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá dentro, vai lá dentro. Uh! Ca about, é isso aí? Cadê os amigos que ele bebia? Cadê os amigos que ele bebia? Perdeu a perna, tem 10 dias. Agora é o canal Youtube, canal aqui vem de tudo. Não pode beber nada. Vai aí, meu, vai aí. Prontas! 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 Agora eu te pergunto, cadê os amigos dele? Só dois foi. Aprende a vida.